Música Noturno está de volta mostrando o show do cantor e saxofonista Gary Brown no festival Estação New Orleans Nova Lima. Vale destacar que no consistente caldeirão de black music, temperado e servido pelo artista, existe lugar privilegiado para a música do nosso black baiano Gilberto Gil, como vocês vão conferir na canção. Palco Também ganha destaque a música do mineiro swingado João Bosco, Papel Maché. Música 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 Brasileiro. Matter de fato, eu vou tocar uma música de Brasileiro hoje em dia. O que vai ser? Surpreendido. Você tem que ver. Obrigado! Brasileiro. 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 Você me louquece. Você me queres. Ainda mais parece que me me saia. Brasileiro Música 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 Oh guys, this is my first time being here and it's such a wonderful experience coming through the city I was looking wow, it's amazing and then you get here and you just wow when you get here, but what am I going to play? I'm going to play some New Orleans songs, I'm going to play some original songs, I'm kind of like a mixed bagger, you know, I play a little of this and a little of that because I love people and I think people are mixed and music is the thing that brings people together so wow, I feel good I knew that I would now wow, I feel good oh, I knew that I'm good it's so good it's so good it's so good I got you I feel nice it's sugar is mine wow, I feel nice it's sugar is mine yeah it's so nice so nice I got you I got you hey when I hold you in my arms I know your love can't do me nothing wrong when I squeeze you next to me I know now your love can't do me no harm hey I feel good and I knew I knew that I would hey I feel so good girl, I knew that I could it's so good so good I got you nice when I hold you in my arms I know your love can't do me no harm when I squeeze you next to me I know now your love can't do me no harm hey I feel good and I knew I knew that I would hey I feel so good girl, I knew that I could it's so good it's so good I got you do it girl thank you thank you É tão bom, tão bom É tão bom, tão bom O espírito do jazz é uma oneness que traz as pessoas juntas. Como eu disse antes, uma mistura de pessoas é jazz. As pessoas são jazz, porque há muitas culturas diferentes, muitas coisas que as pessoas fazem. Quando você coloca o jazz, as pessoas são jazzy. Eles têm diferentes cores, diferentes feels, diferentes looks, diferentes coisas. Então, jazz é uma combinação de todos os ingredientes que são juntas. É como gumbo. A CIDADE NO BRASIL 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 Noturno fica por aqui A gente se despede convidando você para nossas próximas edições Comentários e sugestões são muito bem recebidos pelo endereço noturno.redminas.mg.gov.br Até lá Vamos lá. 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 Tchau. Tchau.